Cerca de 5 mil quilos de alimentos arrecadados, temos que agradecer a toda a população de Joara que colaborou, que nos ajudou, o Lions em parceria com o grupo Cometa, inclusive tivemos um ganhador na cidade de Joara, ganhou o terceiro prêmio que é a geladeira, e Joara mais uma vez mostrando a solidariedade de toda a população. Muito bem, você acha que se conseguiu alcançar os objetivos, dá para atender muita gente com esses alimentos aqui? Paulo, superou a nossa meta. Ano passado o Lions distribuiu cerca de 120 ou 130 cestas básicas, esse ano com certeza vai ser mais. Essa cesta vai começar a ser distribuída para a população a partir do dia 16 de dezembro, do dia 16 ao dia 20, a gente vai distribuir para as famílias carentes. Temos já uma lista de cerca de 150 famílias, temos também instituições como o Asilo que estão precisando, a Casa do Menor, e enquanto tiver alimentos aqui no clube, a gente vai estar fazendo a entrega nesse final de ano. Muito bem, deixa eu conversar um pouco aqui com o Clodoaldo Alves, que é um dos voluntários também nesse trabalho. Clodoaldo, tem uma história bacana do ganhador do Elias, o Elias do Pastel, que ganhou o refrigerador. Você esteve com ele, fez uma doação de alimentos, você entregou um cupom para ele, foi isso? Então Paulo, bom dia a você, bom dia a todos de Joara. Foi até engraçado, eu estava lá na porta de São José, falar nisso, Demar, vamos agradecer ao Rui do Paraty, ao Elias de São José, foram empresas que abraçaram a causa, e eu lá na frente, fazendo as abordagens nos amigos, no pessoal que colaborou, e o Elias estava, ele tem a lanchonete dele do outro lado, e eu fui lá e pedi para ele 15 reais, e expliquei para ele o motivo da ação, e ele me deu 15 reais, fui lá e comprei 3 quilos de alimento, e por sorte ele veio a ganhar a geladeira. Quer dizer, então foi por uma ação, dá para se dizer, do Lions Clube, que ganhou os alimentos, entregou o cupom e ele ganhou, né? Sem dúvida, é uma ação do Lions, e ele ficou muito contente, ontem foi lá em casa, a gente conversou muito, e agradecer ao Joara mais uma vez por esse ato. Joara, a gente costuma dizer, em todas as ações sociais, em todo, quando se fala em vida, quando se fala em fazer o bem, Joara se destaca, 5 mil quilos de alimentos aí, eu acredito que vai deixar o final de ano, para muita família, muito mais feliz. Nesse final de semana, não terá a festa do Lions aí, né? Sim, aproveitar e convidar a população do Joara para se fazer presente aqui no dia 15 de dezembro, vai ser um churrasco, as novilhas, as vacas foram doadas por pecuaristas da região, né? Nós temos aí cerca de 600, 700 espetos para vender de churrasco. Na parte da tarde, vai ter animação com artistas regionais, salvo engano, Chocolate, JC e um DJ, Bob Dylan, né? E mais algum que queira estar aqui presente, quem sabe a gente pode ceder aí um minutinho aí do palco. Muito bom, deixa eu encerrar aqui com o Clodoaldo, é claro que ninguém fala, faz nada sozinho, são campanhas como essa, que tem uns parceiros que abraçam a causa também, né Clodoaldo? Sem dúvida, Paulo, é a imprensa, assim como vocês, deu toda a cobertura, fez parte dessa grande campanha, e também não poderia, Demar, deixar de esquecer do nosso leãozinho, que é o Léo Clube, e eu como conselheiro deles, a gente sempre aplicando aquela injeção de ânimo na garotada, que abraçou a causa também, foi junto pedir, vai estar junto distribuindo, é Laios e Léo unidos em prol a população carente de Joara. Nós não podemos esquecer, assim como o companheiro Clodoaldo mencionou, da participação importantíssima da rádio, da TV Amplitude, sem a ajuda de vocês, com certeza a gente não conseguia arrecadar essa quantidade imensa de alimentos, então, muito obrigado à rádio, à TV Amplitude, obrigado ao Salvador, que sempre mantém as portas abertas aí para a nossa instituição, para o nosso clube, e agradecer você também, Paulo, grande parceiro.